Senhor, Pai de bondade e de amor, faço esta oração da manhã rezando com as palavras que seu Filho nos deu como expressão de nosso desejo e necessidade de estar em comunhão contigo. Daim, Senhor, a graça de começar este dia com o pensamento em voz e com a vontade firme de segui-lo em tudo e sempre. Expire-me hoje o amor ao próximo, a força de cumprir meus deveres, o desejo de servir, a dedicação ao trabalho, a paciência nas dificuldades e o entusiasmo em todos os bens. Pai, eu preciso de Ti, para viver, para agir, para amar, e, reconhecendo minha fraqueza e pequenez, a voz me volto pedindo auxílio, luz e força. Fazei, Senhor, com que este dia, que hoje começa, contribua para o meu melhoramento, para a prática dos bons sentimentos que Tu incutiste no meu coração e principalmente para que cada vez mais me aproxime de Ti. Que sois minha verdadeira felicidade nesta vida e nas seguintes. Assim seja. Amém.